Música Fala ai pessoal da SonicFamily, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal da SonicFamily Trazendo pra vocês mais um episódio de Sonic 4, episódio 1 Hoje eu vou fazer logo a Cassidy Street inteira Decidi aqui, da hora que, poxa, vou fazer logo tudo Então, vambora, vamos começar tudo aí E, primeiramente, se vocês escutarem algumas tosses é porque eu não estou muito bem de saúde E umas fungadas assim também E compartilha o vídeo, deixa o like Comenta ali embaixo, pô Douglas, tá legal aí a série aí, continua E quando eu acabar nessa série aqui, se vocês quiserem eu faço o episódio 2 Sonic 4, episódio 2, que eu também tenho Eu acabei comprando, né, fazer o que Que agora está grátis, né, nos celulares Então qualquer um pode baixar Eu, eu Eu gosto do episódio 2, episódio 1 que eu acho meio Não, a gente também gosta, né, fazer o que Eu gosto de qualquer jogo do Sonic, meu Deus do céu Mas é claro que Eu sei, né, ver o que tem de errado nos jogos Tipo assim, esse aqui não Primeiro que o É Sonic 4, né O jogo com o nome Sonic 4 tinha que ser uma maravilha Ele tinha que ser no mesmo nível de 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 Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, né Porque Sonic 3 é uma beleza de jogo Acho que pra mim o melhor da era clássica Depois vem Sonic Mania Que o Sonic Mania, né Esqueceu completamente que o Sonic 4, episódio 1 e 2 Existiu, né Porque é uma continuação Era, né, uma continuação direta do Sonic 3, né Esse aqui Mas aí depois veio o Sonic Mania E Pegou o lugar do Sonic 4, né Bom, primeira fase terminada Pô, esse mundo aqui É O do Cassino Ele é bem Bem rapidinho Não é tão difícil assim, não Bom, essa aqui é uma fase exclusiva das versões de celulares, né Android e iPhone E de Nintendo Wii É uma mesa de Cassino E você tem que conseguir 100 mil pontos Essa fase é horrível As versões de consoles dessa fase são muito melhores Da versão de consoles não, né Da versão de PC Xbox 360 E PS3 Porque o Wii também é o console Mas tem essa fase horrorosa E o truque é você ficar aqui em cima mesmo, né Que ali em cima você ganha mil pontos Aí você vem aqui, ó Pô Aí você fica nisso É A fase inteira é isso E eu vou Eu vou tá deixando aí pra vocês aí Pra vocês verem Enquanto eu jogo essa fase Muito bacana, né É a versão O outro tipo da fase Que é muito melhor A versão de 360 PS3 e PC O bom é que eu já peguei Os 100 mil pontos Agora é só sair daqui Agora é só sair daqui Essa fase aqui é bem rapidinha Se o jogo colaborar com você Nos prêmios ali Você ganha os prêmios E você consegue os pontos Bom, terceira fase A melhor dessas ondas do Do cassino Do cassino Na verdade a melhor fase do cassino É a segunda lá Da versão de Dos consoles Porque Pelo que eu me lembro Perto de Perto mesmo de lançarem o jogo Eles refizeram Eles fizeram uma fase nova E colocaram Nessas versões de 360 PS3 e PC E por isso que é uma das melhores Fases do jogo É A segunda De Essa segunda aí Pera aí Só pegar a vida aqui E o jogo Ele também tem Tem bastante Ele tem mais uma fase Diferente na versão De console E E celular Mas aí Mas aí Essa fase Que é na próxima zona A do labirinto Ela é Só Exclusiva Na versão dos celulares Em todos os outros Consoles Até o Nintendo E tem essa fase Que vocês só vão Só vão descobrir No próximo Vídeo aí Do Da fase do labirinto Labirinto não né Labirinto Não Ah Nossa Não Esse aqui é muito Dimps A Dimps Adora colocar Poço Poço Em fundo Em final de fase E como eu disse Não vou pegar Esmeralda Nesse Sony 4 Episódio 1 Porque É muito complicado E conseguir vir Nesse jogo É muito fácil Também É muito fácil E... É muito fácil É muito fácil Bom, agora é um chefezinho, né? Chefezinho de cassino normal, né? Provavelmente deve ser uma cópia de Sonic 2. Olha! E não é que é mesmo? Nem parece ser um pouquinho diferente. Espera, não! Não, isso aqui é muito fácil. Pelo amor de Deus! Acabou! O chefe é só isso. Por isso que eu decidi fazer essa zona de uma vez. Em um vídeo só, porque é muito fácil. Eita! Ô, Sonic! Acabou! É isso aí! Esse foi o chefe mais fácil de toda a franquia Sonic. Mais fácil ainda que o primeiro mundo. E é isso aí, gente! Valeu! Muito obrigado por terem assistido até aqui. Esse... Essas fases magníficas de cassino. Com as físicas horrorosas de Sonic 4. O próximo vídeo será sobre... Lost Labyrinth. Que é a melhor zona do jogo. Com todas as fases, sem exceção, são ótimas. E... Até mais! Fui! 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 Fui!